Será que os teus lábios procuram os meus? Ou já te deixaste disso numa noite sem aviso? Onde é que te escondes a olhar o mesmo céu? És palhaço com estria, enlouqueces sem estria. Será que o desfarce da muralha vai cair? E vens lá como o teu peito aberto e não sabes o que é respeito. Por mais que me cumprem mais. E vens lá como o teu peito aberto e não sabes o que é respeito. Por mais que me cumprem mais. Não me seduzes porque eu me perco Este corpo não é teu inteiro Se te encostas eu desfaleço e desapareço Teus lábios que comem a minha atenção Enquanto celebras o meu corpo a ruir E vens lá com o teu peito aberto E não sabes o que é respeito Por mais que me comprimas E vens lá com o teu peito aberto E não sabes o que é respeito Por mais que me comprimas E não sabes o que é respeito